Já Estou Cansado Já Estou Cansado Já Estou Cansado Já Estou Cansado De Viver Largado Esperando você Vou dar um tchau, obrigado Tchau, obrigado Quando me ligar para ser plano B Já Estou Cansado De Viver Largado Esperando você Vou dar um tchau, obrigado Tchau, obrigado Quando me ligar para ser plano B Você acha que não estou notando Que só me atende ou fica ligando Só quando preciso Quando o seu dinheiro está acabando Só chama quando está no banho E queima o chuveiro Ou na madrugada Vira o borrageiro Quando da balada Já está voltando Jantar em família Festar com os amigos Não chama Mesmo combinando Muito bem na cama Sinto que não me ama Na rede social Seu status Você nunca muda Sonteira assim Sozinha nunca Me cansei Desse drama Já estou cansado De Viver Largado Esperando você Vou dar um tchau, obrigado Tchau, obrigado Quando me ligar para ser plano B Já estou cansado De Viver Largado Esperando você Vou dar um tchau, obrigado Tchau, obrigado Quando me ligar para ser plano B Tchau, obrigado